Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Folindo, bom pra mais um vídeo desse canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos lá. Bom, lembrando aqui, nós estamos com o nosso personagem Shomu, nós estamos indo pra segunda temporada. E o que que modificou da última vez que a gente gravou pra agora, tá? Fiz algumas mudanças no personagem, tá? E eu vou mostrar essas mudanças pra vocês. Até porque o personagem ainda tá com 18kk, mas eu fiz algumas coisas aqui que acabou passando desapercebido que eu não acabei no gravão. Um deles foi aqui o Geo Adimensional, tá? Deu uma boa organizada aqui. Não upei as de vento porque acabou o meu gold. O gold zerou. Pode ver aqui que eu tô VIP 7. Isso significa que... Isso mesmo, entrou o castzinho. Vamos lá. Primeiro benção relicária. Ó, auxílio emergencial, né? Bonito. Que coisinha bonitinha. Cadê, 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 cadê? Ó, ó. Vou pegar ele aqui, bonitinho. Dá uma clicada. Pegou o nosso primeiro 250k de cash. Clicar aqui no... Na menininha. Pegar aqui, ó, acúmulo. 10, 25, 50, 100k. Pronto. Vamos ver aqui o pacote primeiro recarga. Vamos abrir o cartão aqui de 100k. Aqui no imperador sagrado. Tá escrito no imperador sagrado. E aí... Ela não tem esquecido. Do que tá contra? Tô viajando. aqui o pacote do traje é bonitinho olha é bonitinho mesmo mano ele é muito bonitinho é uma outra combinação aqui fica melhor temporariamente a gente vai fazer outra coisa eu abri aqui a bênção de cara olha com 800k de cash a gente não foi nem na área principal ainda de liberar esse pacote roubeck é muito bom bom vamos lá que agora carlé que é o nosso o nosso creme principal né então 1 2 3 4 e acabou o espaço acabou o espaço bebê as heróicas um de caixinha tá pegando o cash junto tá o cash já foi somando já tem 931 guardar aqui algumas coisas não pode me desculpar a agente não pode ser guardado não um é caveira o fio que é tia uma quantidade considerável cápsula de limina um pouquinho de fusão de capa o pixel superior a uma unida caixa de batalha, a gente vai usar o imperador sagrado acho que o pacote de sorteio, supercombo, esquina fada, amarantina, pacote, pelicário a gente tem espaço agora não sei, cara eu tô com tanto som que eu tô perdido agora mais uma Pandora aqui, guardar isso aqui guardar isso aqui guardar essa asa aqui por enquanto Pandora chave hot ver se agora dá pra pegar lá deu um cacá de cash já um cacá de cash um pacote de montanhas de dragão top lixo máximo tá bonito agora vamos lá para a área principal lá para a ilha lá para o perfeito primeiro aqui três aqui vamos lá vamos lá isso 1.4 cacá de cash recarga de extinto do animal mais uma recarga de noob vamos abri-la 1.9 cacá agora as as sagradas posso abrir porque eu não tenho bagulho só para começar só para começar 1.9 cacá de cash 1.9 cacá de cash top 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 um bom gente esse aqui no nosso primeiro vídeo que eu queria mostrar para vocês o que que vem em cada pacote assim e tudo que a gente pegou não e isso é tudo acho que não tem mais nada além disso aqui não vou pegar mas não tem bom gente é isso tá queria mostrar para vocês o que vem agora no pacote e de dar a pegar Quanto que dava pegar Deu pra gente pegar 1.9kk de cash Lembrando que isso foi possível Por causa aqui do Do pacote aqui Não dá tão limite Que eu já peguei hoje Bonitinho aqui Segundo sacado Mano esse jogo é foda Foda demais Bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscrever no canal E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha partiu Fui